O que aconteceria se o Ereize resolvesse sair para fora? Quarentena é foda demais, mas eu tô vazando daqui. Eita porra, tá pegando fogo em tudo, bicho. Quem disse que não acaso você esqueceu a verdade e significado de quarentena. É isso aí, bicho. Fica em casa, maluco. Sem sair pra rua, fica em casa. Eita porra, tá pegando fogo em tudo, bicho.